É bom, você monta E é isso daí pessoal, chegando Mais uma feira do cavalo de Campina Grande Nesta manhã de quarta-feira Última feira do mês, 31 de julho de 2024 E já vamos conversar aqui com a galera e ver o preço aí Fazer aquela pesquisa no preço, vamos junto? Então já segue por aí, é o polo do canal, não fique parado Vamos lá, é E aí meu parceiro, tudo bom meu irmão? Tudo na paz, graças a Deus, o bonitão aí Qual é o serviço dele, meu irmão? Bate uma esteirinha Já é feitinho, né? Já é feitinho E o preço de vender? R$ 5 mil Mas ainda tem aquela conversa? Tem Tem aquele chorinho Parece que você está vendo Tu deixa contato? Deixa Oito, sete, vinte, oitenta e oito, sete, nove Ô, caba quente Tá só velha Pra vender seu aí? É não Tá só dando a roda Tá dando a roda Valeu, obrigado, viu? E o Mil já tá botando preço aí Vitalizo hoje Vitalizo Ô, Mil, os bonitão ali, é seu? É mil É seu, né? A lição de que, Mil? Esse carro é de direto e volta de esteira Mas é bom, você conhece aí Garantido Garantido Vamos mostrar aqui, ó De pertinho, ó Então esse daqui é de esteira R$ 6 mil E esse daqui de direita R$ 10 mil Mas tem conversa, viu? É bom Você monta Você também derruba Não, é que é a mil que puxa Me puxa também? É vaqueiro, velho É vaqueiro? Eu pensei que ele só sabia vender É É que ele puxa também É, puxa E esse daqui é quanto? R$ 5 mil E esse daqui tá pedindo quatro Esse daqui tá pedindo quatro É Esse daqui tá pedindo quatro aí, ó Além de andar no campo De andar no campo É, botar em boi De botar em boi Pra juntar o gado, né? Pra juntar o gado, né? Botar pegado É, botar pegado Já deixa aquele contato? 9809-8557 83? 81 81 Bom dia É pra vender aí o bonito Pra vender Já é feito já Já Bom de cela Manso perdido Dá aquela voltinha no campo Pra dar aquela voltinha no campo Aí pessoal, jeitoso, hein? Jeitoso aí Olha a garupa do cavalo É um potrinho ainda, meu irmão Primeira muda Precinho dele 1.600 1.600 1.600, mas ainda tem com o resto ainda? Tem Tem, tem Tu deixa o contato Só na feira mesmo, né? Só na feira Agora bonita Jeitoso, hein? Jeitoso aí Pra você que se interessa Aqui você encontra assim Valeu meu parceiro Obrigadão, hein? Chegando aqui Ô, seu Tito Você tá vendendo a cavalo agora É? Cadê a vaca leiteira? A vaca está lá Está lá É melhor vender vaca ou cavalo? É melhor vender vaca ou cavalo? É barato demais O dinheiro de cavalo só dá pra tomar café E esse você vende por quanto? Cavalo é cem mil É cem mil? É cem mil? É cem mil Não tá caro demais não? Tá não É bom demais É bom demais É bom demais Cavalo de vaca e gado é que cavalo caro E pra quem quer aquela jumenta Paridinha É sua, seu Tito Aí? É É, né? O tipo do gado não O gado tá barato demais O gado tá mais barato E que cavalo? Tá mais barato que animal Animal que ainda vem pra trabalhar Ainda vem pra trabalhar E aí, meu irmão, tudo bom? E quanto é a jumenta parida? Jumenta é dois quinhentos Essa dá um leitinho? Ela dá três mil de leite Rapaz, seu Tito é meio bagunceiro É porque, seu Tito, ele vende vaca Aí ele pensa que a jumenta é vaca A jumenta é parida Não fica ignorando Não fica brigando ela dando uma tirada não Sim, na semana aí Ô, seu Tito, tem uns bagunceiro, né? Não fica olhando, escutando daí Não fica atirando o bão Mais não, hein? Não, vaca não, menina A jumenta Mas, cara, mas você Não é vaca não, é pra jumenta Mas você já tomou leite de jumenta? Já é, né? É bom, né? É doce É doce, hein? E pra cansa, cobra cura tudo Cura, é... Deixa o cabafotão Deixa o cabafotão Valeu, abraço, seu Geraldinho É Vou perguntar a ele, hein? Ô, aí, testando assim, hein? Meu amigo, o bonitão aí é pra vender É não É só desfilando aí na feira, né? É Mas esse é bom pra derrubar Só pra andar mesmo, né? Só pra andar, né? Esse eu também não é pra vender, não É pra vender Esse aqui é o negócio mesmo Tu dá uma voltinha também Podinho primeira muda É, podinho primeira muda, aí, ó Aí, ó Bonito, viu? E vai com selo e tudo Não Não Opa Já pega a carroça Quer dizer que pode estar a carroça também Precinho dele? Culminar Culminar Mas tu deixa contato Telefone é 8651 10651 Falar com? Didi Valeu, Didi Sinto salgadinho Sinto salgadinho, hein? Um abração, Didi Valeu E aí, o pontinho aí, meu irmão Tudo bom? Esse é pra vender também Pra vender também Pra vender também, aí, ó Ah, esse tem um cheirinho de quarto milho, não tem? Tem Tu conhece os pais? Conhecem É bom os pais aí Derruba Derruba Esse daí é novinho, né? 10 vezes Só tem 10 vezes Pra vender por quanto? 2,500 2,500 Mas ainda tem conversa Tem um chorinho Tu deixa contato Só na feira, né? Fecha um pouquinho aí com ele É famoso aí, pessoal A garupa dele aí, ó Valeu, meu irmão Obrigadão, né? Você trazendo bonitão assim Por isso que pode desfilar, né? Mostrar o que é bom assim, ó Olha aí, ó É pra vender tudinho? 2,500 2,500 E os outros também é pra vender É, mil Mil? Então aqui, pessoal 2,500 aqui, ó Cavalo aí, é Esse é bom de quê? De multado, hein? Mais derruba garden Se calma, por favor De passeio Valeu, obrigado, viu? E chegando aqui no Val e no Luan, hein? Rapaz, ô Luan Esse é o quê? É um pônei É um pônei Pra vender ligeiro Mas tu já montou nele? Já E monta de novo Então monta aí pra gente ver, Luan Ó Rapaz, o Luan é o maior montador Da feira do carrado de Campina Monta de tudo, ó Val, pra vender por quanto, Val? 3,000 3,000 Vamos aguardar o Luan Tá voltando aí, ó Olha aí, ó Aí pode andar, né? Pode andar Acima tá uma selinha, né? É Ele tá gordo Ele tá gordo Valeu, Luan Valeu Sumiu Sumiu Val, deixa aquele contato aí 8,8, 20, 08, 46 E esse daqui, Val? É uma zéguinha aí Tudo boas de carroça Tudo morrendo de fome A quanto? A dois contas aí A dois contas aí, ó A façada que nem o carro do ônibus Aí, ó E o mil já tá Já tá bem pra eu trocar o carro O barato que foi E foi? Ele disse que quando vem pra comprar carroça A gente não compra na frente dele, não Não vai levar na frente Ô, é Compra aquela dapa de tudo ali? Sim Famosa Vamos continuar E vamos seguir mais um pouquinho, hein, pessoal? Aí tem aqueles burrinhos Tem aquele potrinho E aí, tudo bom? Tudo bom, meu amigo Preocupado Não é preocupado Pode ficar... E segurando, né? Primeira muda Primeira muda É, primeira muda E o precinho dele? Vão demais, 5 mil E o potrinho? Potrinho, mil E a éguinha? Mil também Deixa contato? É Deixa contato não? Aqui mesmo Aqui mesmo, né? E isso é pra vender? Não, esses mil Só dando uma rota por aí Dando uma rota Então vai lá, viu? Valeu E aí, meu irmão Esse é seu, meu parceiro? É do cabalá também Ele tá pedindo conto nele Sabe dizer não É do Jão É do Jão É do Jão E aqui também, aí tem, né? Ainda sai aquele cuscuzinho com mocotó Essa hora ainda tem E é E dá pra encher a barriga com quanto? Somente Aquele cuscuzinho Tem aquele mocotó Tem galinha também Aí, pessoal Aí você não tomou café em casa Saiu cedinho Vem aqui na barraca da Da Joel E o pessoal aqui Todo mundo aí Tudo bom, galera? Já comeu aqui um pouquinho Do cuscuz com mocotó? Não Mas recomeu agora Tá aguardando aí Deixar a forma apertar, né? Valeu Eu chamo vocês, hein? Vamos tá mais seguindo por aí, ó Vamos lá Continuando, né? Ó, pessoal E aqui, além dos cavalos Dos animais Você também encontra a carroça É pra vender, meu amigo A carroça aí? É pra vender os poicos É pra vender os poicos Não é a carroça, não É os poicos, né? Poiquinho desse é quanto? Tô pedindo mil e duzentos Mil e duzentos Nos três É, pedindo Nos três Dá o quê? Dá mais de cem quilos os três Dá, dá Dá, dá Na medida Na medida É pra vender essa carroça aí ou não? É pra vender Então eu vou mostrar a carroça aí, ó É só chuva Valeu, meu irmão Aqui, ó O dono é aqui Ah, você é o dono Se alguém se interessar A comprar carroça, você tem? Tem Tem E essa tá bem feitinha É, bem feitinha Pneuzada aqui, ó Aro quinze Aro quinze Aí Peço dois e quinhentos Dois e quinhentos Mas pra botar preço Só a carroça O animal não vai não, né? O animal não vai não, né? Mas tá aí, ó Se você O animal que vai é essa podinha aqui Essa podinha Se você for mandar fazer a carroça dessa Gasta cinco contos E aqui você compra por dois? Dois e quinhentos E ainda tem com o resto? É, entende Mas tu deixa contato Não, contato não Só na feira Então quem quiser comprar Uma carroça boa Vem pra feira que tem, hein? E só o alô pra Suéverton Pra Suéverton Essa hora Suéverton Tá fazendo o que? Tá em casa Dormindo? É Ô Suéverton Acorda Vem pra feira Vem pra feira O animalzinho é quanto? O animalzinho aí eu peço seiscentos Seiscentos É uma éguinha É bacheirinha 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 Valeu meu parceiro Obrigado, hein? Aqui tem mais uma carroça Aqui você encontra carroça Arreio completo, né? Aqui você comprou o carro Já sai com ele Arreado aí, ó Esse daqui é pra boia Ou pra... Como é que se chama isso daqui? Arreio, né? É Aí é pra vender a carroça também Ou só os arreios? Tudo, né? Tudo bom, meu irmão? Quanto é uma carrocinha dessa? Mil contas, os arreios Tudinho aí? Mil contas aí, ó Vai montado aí Por mil contas, hein? Valeu meu irmão Obrigadão, né? Vamos lá Seguindo mais um pouquinho, né? A gente pode mostrar aí? Pode, né? Tudo bom? Bom Esse daí é o... É a outra A potrinha Esse é o cavalinho Pra vender esse cavalinho por quanto? Novecento 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 E aí, Juca E a potrinha lá Pra vender por quanto? Mil Mil, né? Vai arrumar daí É jeitosa, né? Jeitosa, né? Valeu, obrigadão, né? E aí, meu irmão Tudo bom? Dando uma voltinha na feira E aí? É, valeu Vamos para a Natuba Vamos para a Natuba, né? Valeu, meu irmão É, aí tá certo E aí, meu irmão? Manda um alôzão Mandar um alô ali pra minha esposa E minha filha Rebeca Rebeca Deus abençoe Aí tá certo Valeu, meu irmão Obrigadão, né? E aqui é Nevequema Então foi isso daí, pessoal A gente vai ficando por aqui Agradecendo a todos os feirantes A os visitantes A toda a galera que nos assiste aí Por todo o Brasil Aquele abração todo especial Fiquem todos com Deus E até as próximas feiras Vamos embora, hein?